Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos. Este é o Corbute Vlogs e mais um vlog aqui no canal pra vocês. Olha onde estamos. Estamos num quarto de hotel, galera. Estamos viajando agora. Eu, a Ivna e o Nate Figueroa. Inclusive, eu comentei lá no Instagram que eu e o Nate, a gente ia fazer esse tour aqui, é num outro estado dos Estados Unidos. Na verdade, a gente tá agora num estado intermediário dos que a gente vai fazer os desafios. A gente tá no Alabama, porque a gente tá na cidade de Mobile, 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 não sei. E aí a gente vai até Louisiana, que é onde vão rolar vários desafios, alguns desafios de restaurantes e tal. Enfim, vamos gravar muito conteúdo por lá. E agora estamos aqui, né? Na verdade, antes da gente sair daqui, a gente já vai fazer um desafio pra ir de bucho cheio pro nosso destino final, aproveitar essa parada aqui. E claro, temos que treinar, temos que comer. A Ivna tem que comer, né? Né, amor? É. É. Então, tem que treinar, porque se não as calorias no fashion, a gente tem que se manter, né, ali, ativo pra poder não engordar demais nessas viagens, porque a gente vai gravar muito vídeo. Então, agora estamos no quarto do hotel, a Ivna tá se arrumando, vamos atrás ali do café da manhã pra Ivna. Inclusive, a gente trouxe algumas coisas aqui, porque, assim, café da manhã de hotel só tem porcaria normalmente, né? Ainda mais aqui nos Estados Unidos e tal, desse ali demolhado, tem uns hambúrguer, uns negócios muito cabulosos, assim, pra você comer de manhã. Mas a gente trouxe aqui, ó, um whey pra complementar. Tem castanhas, tem aveia, tem barrinha de proteína, enfim, chocolatinho bom. E, enfim, suplementos e tudo mais. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar tudo num copinho, a gente tem uns copinhos, ó, de plástico e tal. Uns materiais semi-descartáveis. E a gente reutiliza e usa nas viagens pra gente conseguir fazer essas coisinhas. Porque se ficar dependendo só do café da manhã do hotel, lascou, beleza? Então vamos pro vídeo. Mas antes, se você não conhece o canal, já compartilha com os amigos, deixa o like e partiu! O que é isso aí? Aqui, tá me desolando. Calma bem. Pera aí. Já tá comendo as castanhas. Tá aí. Dino alimentado é uma pessoa calma. Se deixa de alimentar, dá problema. Então, ó, pra registrar esse momento aqui, porque muita gente tá comentando. Não sei porquê. Olha o tênis que eu tô aqui, ó. Tênis novo, tá? E agora não tem mais aquele tênis regaçado, não. Deixa eu ir lá. Vou ter que até treinar com esse tênis aqui, que nem é ideal. Pelo menos tá estiloso agora. Tá estiloso. Vambora. Comei e treinar. Menina, você tem até um kit aqui, academia, ó. Mas é claro, as academias são mal, mal preparadas. Não tem nenhum negocinho pra botar no pé. E a gente tem que comprar. Eu tô com a cara horrível, meu Deus. Tá com os olhos e cabulados. É. Então, vou mostrar pra vocês que os dias que Corbucci vê comida e não pode comer. Os dias que a gente tá em hotel e tem desafio. Tem frutinha, tem barrinhas. O que que é isso? Múdulos. Ah, cereal. Muffins. Os hambúrgueres aqui, ó. Eita, pô, tá quente. Uma coisa de sal, galera. Então, tem aqui, ó. Hamburguerzinho. Tá bom? Tá bom. Chegamos. Tá dando certo aí? Tá dando babinha. Aham. Ah, é de chocolate. Você quer ir comer hambúrguer enquanto eu vou fazendo isso? Fazendo a gororoba do meu amor. Bom, é isso. A gente vai finalizar o café da manhã. O Nate tá chegando aqui pra gente ir pra essa academia. Acordar. Acordar. Bora. Diga oi, Nate. Bom dia, homem. Bom dia. Como tá? Como tá? Flipped good? Ah, yeah, good. O que estamos fazendo aqui? Sim, estamos vloggando. Então, estamos treinando. Estou esperando, inclusive, para pôr. e devem voltar. E devem voltar. Chegamos. Isso aqui é uma aluna dedicada. Sabe o treino na hora que chega na academia. Ai, tá planejado lá, no celular. Não, não. Não. Você faz a primeira? Sim, eu já fiz três sete. 8 rep, é algo fácil. Sim, nada louco. 100kg! Ah, voltamos para a GoPro. Olha só, proibiram a gente filmar com a GoPro lá dentro. Filmamos com o iPhone, não tem problema não, ficou até melhor. Terminamos o treino, o Nate já ligou no restaurante, está tudo certinho, vamos fazer o desafio daqui a pouco. Porém agora temos que voltar, porque assim, a gente vai para outro local, depois daqui a outra cidade. Então a gente já vai passar no hotel, pegar nossas coisas, fazer o check-out e vamos direto para o desafio, fazer o desafio e depois seguimos a viagem, tá bom? Então, vamos lá, já estou com fome, agora são operações. Aqui tem um fuso horário de duas horas de diferença do Brasil, ou seja, são dez e dez da manhã, no Brasil já é meio-dia e dez. Bom, então vamos lá. Bom galera, estamos de volta aqui no quarto do hotel, agora vamos arrumar toda essa bagunça que a gente já vai fazer check-out. Eu já separei algumas coisas aqui em cima que a gente vai usar para gravar o desafio, né? A câmera Sony, que é a topzera, né? Tem a G7X, os microfones, né? A balança, de repente a gente precisa para pesar alguma coisa no desafio. E óbvio, o uniforme da Loja Corbute Hits, se você não conhece aí, ó, lojacorbutehits.com.br Todas as camisetas estão disponíveis, vá lá, corra atrás delas. Tem a Bora Que Eu Tô Com Fome, tem a Só Vim Pela Comida, tem várias outras, tudo lá para você. www.lojacorbutehits.com.br Garanta já seu produto! Então vamos fechar tudo, arrumar e bora para esse desafio. Aí é o seguinte, vou colocar aqui algumas imagens para vocês do desafio, vai rolar rapidinho, vai estar lá no Corbute Hits em breve, porque esse vídeo, normalmente Corbute Vlogs, sempre sai muito antes do Corbute Hits. Então vai estar lá em breve no Corbute Hits e aqui eu vou conversar com vocês depois do desafio, lá no carro, indo para o próximo hotel, tá bom? Então a gente se fala mais tarde, bora! O que foi? Achei! Boa trabalho, pessoal! Achei, pessoal! Obrigado! Muito obrigado! Sim, paramos ali? É isso, já comemos o desafio. Comemos não, eu vou comer agora. Eu comi o desafio. Então agora a gente parou aqui no Chiporo pra essa senhorita comer. Afinal de contas, a gente tem um notebook aqui que a gente vai fazer uns negócios aqui pro YouTube. E aí não para. Aqui a vida não para. A gente faz tudo no meio do caminho e daqui a pouco a gente vai pro próximo local. Mas vamos dar uma olhada ali nesse rango que a Ivna vai comer. Esse lugar aqui, ó, já virou... A gente é viciado nesse lugar. Música Consegui fazer meu pedido sozinha. Ei, tá vendo uma americana já. Toda vez que eu faço pedido no Chiporo eles não entendem. Música Alimentada? Sim, feliz. Então galera, é isso. Esse foi o vlog de hoje. É... Todo mundo comeu. Agora a gente vai para o nosso próximo hotel descansar porque amanhã tem mais desafio. Tem mais treino, tem mais comida, tem mais desafio, tem mais tudo. Mas ainda são quatro horas, quatro ou cinco horas de viagem. Então agora o Bonkney está dirigindo e a gente só vai aqui... Só vai ficar conversando aqui com ele pra ele não dormir no meio do caminho, né amor? Aproveitar que a Ivna tá na frente. Então é isso, galera. E se vocês curtiram, comenta aí embaixo. E se você não gosta do canal, já compartilha com os amigos, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Devorando o mundo um dia de cada vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.